Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Malu Visita, Malu Rodrigues na cozinha. E antes de você seguir adiante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like lá para ajudar a gente a continuar com esse trabalho bacana aqui que a gente está fazendo. A nossa primeira receita foi um ceviche peruano. Se você ainda não assistiu, vá até o nosso vídeo lá do ceviche por Malu Rodrigues. O ceviche ficou delicioso. Hoje faremos um outro prato também muito simples. Vamos fazer a ratatouille, que é um prato da França. Nós vamos fazer o nosso com berinjela. Nós vamos usar pimentão de duas cores para ficar bem colorido, cebola de duas cores para ficar bem colorido, tomate quadradinho. E aqui, gente, eu piquei a cebola e o resto do pimentão que não ficou bonitinho, redondinho, eu piquei para fazer o nosso molinho. Alho, sal, pimenta e orégano. A ratatouille nada mais é do que legumes assados, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer, o que que é? Obviamente, esquentar o forno, 180 graus. Você liga o forno e deixa ele lá esquentando, enquanto você prepara o molinho que vai ser a cama para fazer, para colocar os legumes. Vamos lá? Com o azeite quentinho, você adiciona ali a cebola picadinha. No meu tem uns pedacinhos de pimentão, já te expliquei porquê. Quando ela estiver bem suada, você acrescenta o alho. Agora com a cebola assim bem suadinha, a gente acrescenta o tomate cortado em quadradinhos. Vou colocar sal, pimenta do reino e um pouquinho de orégano, para dar sabor. Com esse molinho aqui, a gente vai fazer a cama da nossa ratatouille. Vamos lá? Agora nós vamos montar a ratatouille. Você veja, os legumes estão cortados assim. Os meus estão grossinhos. Tem gente que gosta mais fininho. Eu como adoro, adoro ele grossinho assim. Eu faço ele grossinho. Aí você vai intercalando. Vai intercalando, tá vendo? Bem tranquilo. Você poderia ter usado pimentão amarelo, se você tinha. Você poderia ter usado fatias de tomate, que as crianças gostam muito. Você pode usar só cebola branca. Não é obrigada a usar. Mas você vai fazendo assim, ó. Gente, você rega com azeite. Se você gosta bastante azeite, você pode regar bastante. Isso aqui, mais uma vez, assim, é muito individual, ó. Gente, olha só que bonita que fica a montagem do prato aí na cama de molinho de tomate. Os legumes por cima. Como eu falei pra você, você usa os legumes que você tiver. Abobrinha, tomate em rodelas. Todos esses legumes agora estão na época. Então são, assim, super acessíveis, fáceis de encontrar. E a minha sugestão agora pra quarentena é que você monte com as crianças. Isso aqui vai ser muito bacana, porque se elas montarem, elas vão experimentar e comer e gostar. Pode acreditar. Bom, agora que tá montado, teu forno já está quente. O que a gente vai fazer? A gente vai cobrir com papel alumínio, que é, obviamente, pros legumes não queimarem, né? Agora você leva ao forno por aproximadamente 30 minutos. Eu quero dar um recado pra você. Todos esses legumes que eu usei são um lado tropical hortifrute que fica na Avenida Badiba City, ao lado do posto tropical. Que tem a Maqueline no comando e que nessa época de quarentena você compra pelo WhatsApp, você faz os pedidos. Aliás, ela faz pedido o ano inteiro, né? Ela entrega o ano inteiro. Mas agora ainda mais, você faz, passa a tua lista pra ela. Ela tem ovos, café, legumes, frutas, verduras. Ela tem tudo lá e abre todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, todos os legumes são de lá. Obrigada, tropical hortifrute. Obrigada, Maqueline. Um abraço. Então, vamos lá? Vou colocar no forno. Gente, tá aqui então a minha sugestão de Ratatouille. Lembrando a você que são várias receitas e vários modos de fazer. Essa daqui tá com cheiro delicioso, com os legumes ardientes. Eu vou servir um pouquinho aqui, ó, pra mostrar pra você. Espero que você tenha gostado. Fica aí essa sugestão, mais essa sugestão pra você. Olha só que delícia. Tá quente, viu? Tchau. Tá quente, tá? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma